Então, cara, coro de voz assim... Que as letras que não acabavam, cara. E o seguinte, para tirar o inglês, na época... Não, e ainda com o Pauline, cara, eu vou te falar o negócio. O Pauline tinha uma poeira na música. Não, tem uma poeira na música, tem um vento... E como você acha a música em inglês? Onde você vai achar a letra dela? Não tinha, não tinha, não. Exatamente, cara. Eu vou contar aqui, mas eu não vou contar o nome da... Não, eu vou contar. O nome é Osboi. Aí, né, Pompap de Jane, você conhece, né? Aí, o cantor foi cantar, e eu peguei a folha dele, cara, para ler. Estava escrito assim, ó... Pô, pape, tchê, pô, perô. Aí, esqui, penar, esten. Se quiser, pode me dar. Se não quiser, meti o pé. Cara, estava escrito isso, cara. Ele criava o inglês dele. Pô, pape, tchê, pô, perô. Aí, esqui, penar, esten. Se quiser, pode me dar. Se não quiser, meti o pé. Ah, o prédio, estê. Era isso que estava escrito lá, cara. Não é por ser, cara. Não tinha, não tinha. Ele criava o inglês dele. Eu lembro do meu pai mesmo na época. É. Entendeu? Aí, cara, vai passando o tempo, a gente vai conhecendo outras pessoas. Aí, o que aconteceu? Foram 22 anos de banda de baile, né? Todos os estilos musicais. Tudo, cara. Aí, muita gente pergunta para mim assim, né? Pô, bicho, que estilo você odeia? Eu não odeio nenhum, cara. Eu vivo de todos eles. Você entendeu? Se eu falar que eu odeio um estilo, eu sou um hipócrita. Eu odeio todos. Você entendeu? Eu vivo de todos eles. Entendeu? Eu vivo deles. Então, é o seguinte. Eu filtro os que eu não quero. Você entendeu? Ou eu filtro os que eu acho que não tem cabimento. Certo? Mas eu falar mal do estilo fulano, do estilo beltrano. Cara, cada estilo tem a sua verdade. Tem a sua dificuldade. Cada estilo tem a sua história. Não adianta, cara. Não adianta, cara. Sabe? Então, assim, aí o cara chega e fala, ah, o estilo fulano de tal, cara. Aquilo não é música. Não, bicho. Não é música para mim, mas... Mas está estourada, cara. Então, aquilo tem uma verdade. Aquilo tem um negócio, cara. Você entendeu? Ela não ia estar ali jogada ao vento, cara. Ela tem um porquê. Tem quem consome. Então, assim, se eu não gosto, eu simplesmente evito. Mas você nunca vai me ver falando mal. Porque eu vivo de todos os estilos de música. Você entendeu? Se precisar tocar um funk, eu toco. Se precisar tocar um sertanejo, eu toco. Se precisar tocar um rock, eu toco. Se precisar tocar um bolera, eu toco. Se precisar tocar o que foi, eu toco. E eu vivo disso. Então, seria injusto. Respeito. Seria injusto. Eu falava estilo fulano de tal, estilo... Já sei lá. Respeito.